A mais de 60 anos, na contracosta do Marajó, vivia um menino, um menino que veio de uma família de canoeiros. O pai canoeiro, os tios canoeiros. Quando ele tinha 4 anos de idade, o pai resolveu ser piloto da canoa do nosso senhor. E a mãe, ficando viúva, casou-se pela segunda vez também com outro canoeiro, encarregado da mesma canoa, piloto da mesma canoa que seu pai fora. Nessa canoa, ele chegou em algumas viagens para a cidade grande e se maravilhava porque na época, há mais de 50 anos atrás, quase não havia barcos motorizados, canos motorizados era muito raro. Eram canoas a velas, freteiras. Eram verdadeiras aventuras rasgando essas águas contra a costa do Marajó, carregado de produtos do interior que levava para a cidade grande e voltava de lá com as canoas carregadas de víveres para abastecer seus comércios. E o menino começou a ter um sonho. Ele queria ser um canoeiro que nem o seu pai, seu tio, seu padrasto. E o padrasto passava toda a viagem, comprava folheiros de cordel, o tablado de ver o peso e levava para o interior. E o menino lia a luz de lamparina para parentes, para outros amigos, vizinhos que chegavam para ler, para se deliciar com as aventuras dos cordelistas populares. E ele começou a ter um outro sonho. Além de canoeiro, ele queria ser um poeta também. Queria ser um poeta canoeiro. As casas do interior, as casas de ribeirinho, sempre tem um trapiche com aquela ponte que vai, onde as canoas encostam. E era muito comum ele e seus irmãos e irmãs, sempre à noite, se deitarem no trapiche, ficar olhando, contemplando o céu estrelado. E sempre que corria uma estrela, cada qual fazia o seu pedido, inconfessável, né? Guardado em segredos, as sete chaves. Uma noite em que ele está sozinho no interior, só no trapiche, deitado, correu uma grande estrela. E naquele instante, ele fez um pedido com toda a força do seu coração, da sua alma, que ele queria ser um poeta canoeiro. E naquele instante, parece que por magia, a estrela iluminou-se, aproximou-se e falou para o menino com voz estelar, com voz de trovão, que ele seria sim um poeta canoeiro. Ele ficou ao mesmo tempo tão maravilhado, mas também tão assustado, que essa noite não dormiu. Mas o dia amaneceu e a vida foi passando, ele foi crescendo, ele foi seringueiro, ele foi pescador, ele foi coletor de semente, ele foi apanhado de açaí. Menos canoeiro. E ele queria tanto ser canoeiro. Há 16 anos, mudou-se para uma cidade à margem esquerda do maior rio do mundo. E nessa cidade, ele foi carreteiro, padeiro, açougueiro, menos canoeiro. Poxa, ele queria tanto ser canoeiro. A vida passando serviu ao exército, casou-se, os filhos vieram chegando, mas tarde precisou mudar-se para uma outra cidade, as marchas também do outro grande rio. Nessa cidade, ele continuou a escrever, começou a escrever cartas, começou a se comunicar com poetas do Brasil e do exterior, começou a participar de concursos, começou a ganhar prêmios. Ganhou centenas de prêmios pelo Brasil todo, mas não ganhou entre esses prêmios uma medalhinha assim, um certificado de canoeiro que era o que ele queria ser. Poxa vida, e o tempo passando, os cabelos embranquecendo, os netos chegando e ele naquela agonia de não ter sido o que ele queria realmente ser, que era o canoeiro. Uma noite, ele sonhou que estava no céu rodeado de estrelas por todos os lados. E naquela constelação de estrelas, ele reconheceu a estrela que eles fizeram o pedido e menino se aproximou dela e disse, estou no estrelas, você lembra de mim? Claro que eu lembro, poeta. Você lembra que eu lhe fiz um pedido? Claro que eu lembro. Pois é, mas a senhora me atendeu pela metade. Eu sei que eu sou poeta já, mas o que eu queria mesmo era ser um canoeiro. Como assim? Você não percebeu que você já é canoeiro há muito tempo? Não. De que maneira? Se é que Deus não lhe deu uma canoa de madeira, de fibra, de alumínio, coisa parecida. Deus lhe deu uma canoa feita de palavras, uma canoa feita de poesia. É nessa canoa que você viaja pelo Pará, pelo Brasil e pelo mundo distribuindo sonhos. E foi aí que o poeta percebeu que era verdade. E desde aquele sonho, amanheceu, desde aquele dia, a partir daquele dia, ele nunca mais parou de ostentar o sorriso meia lua no rosto que ele leva pra qualquer lugar. E cada dia ele encosta a canoa dele num lugar diferente. Ante ontem eu estive numa escolinha lá no Bengui, ontem numa escolinha perdida no Tapanã e hoje ele encostou a canoa nesse palco pra levar esse palco pra vocês, pra falar que o sonho, gente, sonhar, se você sonha mesmo com vontade, esse sonho se torna realidade. Querer não é poder, mas é meio caminho andado. Eu quero, olha que eu posso. Então, essa é a minha história. Essa é uma história que foi transformada, eu ganhei um prêmio do IAP com a história do menino que ouvia e sonhava canoeiro, que hoje já está com uma edição pela Tempo Editora, adotada em muitas escolas. Mas é pra dizer que eu realmente nasci nesse reino mágico e mítico chamado Amazônia. Onde as fronteiras entre o real e o imaginário, elas não são paralelas. As fronteiras, elas são entrelaçadas. Onde é difícil, se não impossível, você distingui-las e separá-las. Aqui, nós convivemos com nossos mitos como se convivia na Grécia Antiga. Que os deuses habitavam no Olimpo e interferiu na vida do humano. Aqui também. Aqui, nós não contamos histórias na segunda pessoa e na primeira pessoa. Foi eu que vi a Matilde Pereira, foi eu que matei o Boto, foi eu. É sempre a pessoa que conta a história como acontecida. Por causa desse trançamento. E você não sabe, nós estamos muito, não sabemos de termino real, de como é essa realidade. É por isso que eu posso afirmar pra vocês, que eu venho de um mundo que tu não conheces. Do onde? Do quando? Do nunca talvez? Eu venho de um rio perdido em teus sonhos. Um rio inconstante, que corre em silêncio entre o ser e o não ser. Eu venho de um tempo que os homens não medem. Nenhum calendário resiste aos meus dias. Sou filho das ondas que gemem na praia. Sou feito de sombra, de luz, de luar. E trago em meu rosto, mandingo e mistério. E guardo em meus olhos, funduras de rio. Cuidado, cabocla. Cuidado comigo, que eu sou sempre tudo que anseias que eu seja. Teus as, teus segredos, tua febre, teu cio. Sem noite de lua, sentidos de insônia, fome de sexo, queimar tuas entranhas. A sede de beijo, tua boca secar. E em ânsia o teu corpo, o meu corpo exigir. Contigo estarei na rede do encanto. Cativo nas malhas da teia do amor. E quando os teus olhos fitarem os meus olhos. E quando meus lábios, teus lábios tocarem. E quando meus braços laçarem o teu corpo. E quando o meu ser em teu ser penetrar. Só então saberás quem sou e a que vim. E assim que a semente do amor, do desejo, vingar no teu ventre. Gerando outro ser, não mais estarei contigo. Somente a minha lembrança permanecerá boiando das águas revoltas barrentas da tua memória cansada. Febre-o. Foi sonho? Foi fato? Ninguém. Ninguém saberá! Ha, 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 ha. Eu, o Boto, te mete. É, na verdade, gente, eu tirei proveito do nosso lendário muito rico. Meu trabalho está muito em cima desse, dessa construção de história, do que eu passo para os meus trabalhos. E sempre trabalhar essa coisa muito nossa. O Boto talvez seja um dos mitos mais poderosos. E eu cedo descobri isso e incorporei ele na minha obra. Tanto que hoje eu sou o filho do Boto. E é porque, realmente, ele tem um poder muito grande. Nós, artistas, precisamos de vitrine. Foi a vitrine que eu peguei para mim, gostei, porque realmente tem uma força muito grande, de atuar meu trabalho a esse imaginário amazônico. E, então, eu vim, como eu contei na história, na realidade, eu vivi até 16 anos no Cajari, no município de Afoá. 16 anos eu fui morar em Macapá. Essa era a cidade maior vindo do mundo, que é a Amazônia, né? Amazonas. E Macapá, eu servia o Exército, eu casei, e depois, por causa de uma filha especial que eu tenho, a minha filha mais velha, eu tenho uma filha especial. Estava fazendo TCC já em Ciências Sociais, pela UFBA, mas estou 42 anos já. Parou um tempo por conta da falta, do problema de escrever. E agora a tecnologia, estava vendo aqui as vantagens da tecnologia, ela faz prova para o professor através de e-mails, aí consegue computador, realmente a tecnologia ajudou muito. Pois bem, eu vim aqui para Belém, e em Belém eu comecei a fazer contatos com poetas de várias partes, comecei a participar de concursos e fui ganhando, tenho centenas, não sei quantos prêmios eu tenho, em quase todas as categorias, desde Raikai, de Petro de Cordel, de livros premiados, agora adotados em escólato, com cinco títulos aqui em Belém, pela Tempo Editora, adotados em escólato. O Paca Tatu, Coutianão, dá em muitos, não só em Belém, mas em outros municípios também adotados. Dia 28, agora eu estou lançando, na Feira Panamazônica do Livro, nas 16 horas, no stand da Paulinas, um livro pela Paulinas Editora, que narra duas narrativas indígenas, mitos indígenas e narrativas, que é um praticamente inédito, um encontro de literatura, que é o mito da criação dos rios do Marajó, porque foi um relato apenas feito pelo índio Aruã, em 1783, por naturalista Alexandre Rodrigues, que perambulou para Portugal esses estudos desde oito anos aqui na Amazônia, e depois da morte dele, em 1800 e tal, não me lembro, foi editado o livro Viagem Filosófica. Depois foi reeditado pela Valeia de Manaus, e é um relato muito bonito, onde o índio conta para o Alexandre como é que nasceram os rios no Marajó. É muito poético, muito poético, eu resolvi, então, eu escrevi em forma de cordel, que vai estar já a partir do dia aqui, o lançamento vai ser dia 28, mas já está chegando nas livrarias em todo o Brasil. O outro é mais conhecido, porque é um relato indígena também, mas coletado, que se tem notícia pela primeira vez pelo general Couto de Magalhães, e publicado em 1935, o Selvagem, que é o mito da criação da noite. Esse muita gente já reescreveu, mas em cordel que eu saiba não, então, também é inédito sobre isso. Pois é, e aí o meu trabalho é esse, eu vim fazendo, quer dizer, eu vim a partir das trovas, dos contatos com trovadores, e passei a conhecer, viajar para jogos florais e por aí, tudo sempre através da literatura. Eu me formei em filosofia em 83, sou professor do ensino médio, agora estou voltando à escola esse tempo, porque eu estava trabalhando na Seduc, mas a gente está voltando, tem que ter 100 horas, pelo menos, de regência, estou voltando com alegria, que eu gosto de lecionar também. Mas, paralelamente, eu não paro. O meu trabalho é justamente nas escolas, com as crianças, trabalhando a questão do incentivo à leitura, incentivo à leitura, incentivo à escrita, contando histórias. Nós temos o grupo de contadores de histórias da Amazônia, que eu faço parte, faço parte do Cirandeiro da Palavra. Hoje, à tarde, às 17 horas, nós estaremos contando histórias na Fox Livraria, a Sônia Santos e a Andréia Cosi. Então, às 5 horas, nós estaremos lá contando histórias, sempre todos usamos um tema, nós vamos contar histórias de reis hoje. E esse trabalho, e eu descobri já há quase 30 anos, uma outra coisa. Uma vez eu vendo um trovador, já falecido, o Arou, distribuindo papelzinho com trova, eu tive uma ideia, fui além da ideia dele. E aí, então, eu resolvi ter uma ideia muito legal. Hoje, aí, se alguém criar, já é cópia. E eu esqueci de perguntar para vocês. Eu lembro de perguntar, logo que eu chego, eu pergunto, que é, se vocês têm coração. Vocês têm coração? Quantos? Só um, eu sabia. É, o coração de vocês bate. Bate, o meu não bate, o meu apanha. É, o coração de vocês fala. Fala. Porque se não fala, os meus falam. Eu sempre ando com eles. Isso há 30 anos, eu distribuo por onde eu vou esses corações. São trovas de miniatoria, eu distribuo, aqui são em número de 70 trovas. Todas elas têm uma mensagem, geralmente que as pessoas tiram para aquilo que precisam. E sempre, é claro que eu não vou ler esse monte de coração para vocês. Mas eu acho que eu vou ler as cinco primeiras cores aqui, para vocês verem. É assim. Não cultive a indiferença. Ame seja lá o que for. Não existe doença maior que a falta de amor. Esse amarelinho. Se na fogueira inclemente da vida um sonho morrer, faça das cinzas semente para outro sonho nascer. Verde. Viva hoje sem revolta. O amor e o bem não dispense. Que o ontem nunca mais volta. E o amanhã a Deus pertence. Eu acredito. Põe dentro nas ardilosas armadilhas dos caminhos. Criar mentiras que são rosas. Verdades que são espinhas. Terminando com rosa. Seja lá por onde andares, jamais estarás sozinho. Se todo dia plantares paz e amor no teu caminho. Eu encarnei, eu materializei com esses corações a fábula do beija-flor. Você conhece aquela fábula que conta que tinha uma floresta que estava pegando fogo. E o beija-flor era o único que ia no lago, pegava uma gota de água e jogava no incêndio. E naquele trabalheira todo, eles jogando uma gotinha de água e os animais fugindo da floresta pegando fogo. Até que um dos animais, ao passar pelo beija-flor, diz assim. Beija-flor, deixa de ser idiota, beija-flor. Tu não estás vendo que tu não vais apagar esse incêndio? Ele disse, eu sei. Mas eu estou fazendo a minha parte. Eu sei que eu não vou acabar com o problema da falta de leitura no Brasil. Mas eu faço a minha parte quando eu dou um coraçãozinho para que as pessoas leem. Que nem que seja aquilo, aqueles quatro versos as pessoas vão ler naquele dia. Gente, pois é, eu sei que a gente já passou, já estamos de tarde, já. E eu acredito que eu devo encerrar, né? Já. Pois é. Porque senão vocês já estão aí, eu sei. E eu tenho que me preparar para contar histórias hoje, histórias de reis. Então eu quero mais uma vez agradecer. Eu já falei para vocês, eu terminei confessando que eu sou filho de boto, né? Por isso que eu ando com esse chapéu. Eu tiro para dormir, para tomar banho. E às vezes nem para tomar banho eu tiro, porque eu mergulho no rio com ele mesmo. Mas tem algumas vezes que eu me rendo. Quando eu vejo um projeto como esse, eu vi o Vivianes. E eu vivi. Tão legal, uma plateia que nem essa de estudantes aqui. Olha, eu não tenho como não tirar o chapéu para vocês. E é assim, olha. Para vocês aqui no meu chapéu. Muito obrigado. Obrigado mesmo, tá? Obrigado. Obrigado.